Você tá sendo vigiada? Vigiada, filmada, gravada, observada, sim ou com certeza? Tem esse negócio que tá rolando aí, né amor, do Pegasus, né? Que é o software, espião, os caralho, mas isso não vem de agora, meu povo. Vejam, vejam este vídeo aqui do nosso senhor Intercept, querido, pra gente lembrar de algumas coisinhas que já aconteceram, né? 6 mil câmeras espalhadas pelo país monitoram a circulação de veículos para o Ministério da Justiça. O objetivo declarado é combater a criminalidade, mas um vídeo vazado ao Intercept mostrou que o super sistema de vigilância vai muito além disso. Então galera, esse vídeo que você viu um trechinho, né, a gente vai abordar, porque se você tá sabendo ou não tá sabendo, tá rolando um lance, né, do Pegasus, do Pegasus. Que a gente conhece de outros carnavais, né, cavaleiros do Zodíaco, não é mesmo? Quem conhece também, por gentileza, pensou já que era algum poder bom, mas não, não é. Bom, enfim, é um software aí, israelense, que supostamente pode te ouvir com o celular desligado. Tudo supostamente, né, pelo amor de Deus. Supostamente. Não podemos esquecer essa palavra, porque, né... Importante, importante. Mas, enfim, e aí, essa reportagem que você viu do Intercept, o vídeo, ele é do Cortex. Então, mais um nome novo aí pra vocês, né, pra gente se acostumar, porque é Cortex, é Pegasus. É, olha, eu vou te falar, não é fácil, mas, assim, coisa da hora mesmo, é difícil de ter um nome, tipo... Programa de renda básica em cima do PIB justo. Isso não tem, não tem. Mas, tudo bem, vamos entender um pouco melhor essas coisas? E a gente vai começar pelo seguinte, né, teve aí essa notícia de que o Snowden, ele anunciou um vazamento, certo, de um spyware, né, amor? É assim que fala? Sim, um spyware. Spyware é um software espião, né? Isso, explica. Aqui é o escurecer com as ideias, então, você põe no português escurecido pra que a gente entenda. Então, vamos entender o que é um spyware, por favor, rapidamente. Um spyware, geralmente, ele é um... Geralmente, não, ele é um software espião, como fala o próprio nome, né? Ele tem como objetivo acessar o dispositivo e, com isso, ele vai ter acesso a diversas funções do aparelho, como câmera, microfone, galeria de fotos, contatos, redes sociais, etc. Então, assim, só pra fazer um parênteses. A mesma coisa que faz o celular desbloquear só com a digital da pessoa, né, que é pra esconder tudo, tem que cortar o dedo, se quiser. É o oposto, é tipo, liberar geral. Correto. É como você entregar o seu celular desbloqueado pra alguém totalmente, até as coisas que tem senha, pode ser que... Dependendo, supostamente? Sim, ele acessa, como ele tá dentro do seu aparelho, ele consegue acessar a sua câmera sem você perceber, o seu microfone também sem perceber. E, assim, é inevitável a quebra de sigilo. São os robôs. São os robôs do bem e do mal. Porque aqui é um robô do bem, entre aspas, né? Vamos dizer, a gente se conecta, troca informações, mas, enfim, não é novidade pra ninguém também essa questão da vigilância. Então, é esse ponto que a gente vai trazer aqui. Tá sendo muito falado essa questão do Pegasus, tá evidenciado. Acho que por um suposto derretimento também, né, do governo Bolsonaro, acabou meio que coisas ligadas ao governo vêm mais à tona. E você sabe que as pessoas têm a memória meio, né, complicada. Sim, mais curta. Então, a intenção desse rolê aqui, desse Escurecendo as Ideias aqui, é o seguinte. Não é de hoje que somos vigiados, que a questão da transparência, até que ponto, né, essa vigil ocorre, ela é sabida por nós. Por que que eu te falo isso? Amor, o caos que foi o Whatsappers, o Whatsapps, quando mudou a política de privacidade lá. Foi, foi. Foi um caos. Muitos usuários deixaram de migrar ou pras suas plataformas, né, de mensagem instantânea, né? É, lembrando que Whatsapp, Telegram, Signal, nenhum deles são empresas brasileiras. A gente já dá dados, né, pro Orkut, pro Gmail, pro MSN, pro... A UOL é brazuca, a Terra é brazuca, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, gente, você tá entendendo a complexidade. A vigilância sempre existiu, a gente sabe disso, o mundo globalizado, tecnológico, Wi-Fi, 5G, né? Partiu. Ok, ninguém tá falando nesse sentido, isola da equação. O ponto é, até que ponto você concorda com as regras de privacidade? Ou que são colocadas pra gente as regras? O contrato, né? O contrato. O contrato de privacidade. Exatamente. Ou o contrato de uso, né? Quer dizer, eu sei se estão ouvindo eu no toalete, fazendo o número, entendeu? 0102, a gente não sabe, a gente não sabe. Então, isso é importante saber. Volta e meia tem essas notícias bizonhas também de, ai, sei lá qual instituição lá que te põe o nome no CPF, vazou sei lá quantos milhões de dados, né? Ah, não sei o que, é, instituições grandes que detêm muitas informações. Inclusive de pessoas já falecidas, né? Falecido! Quer dizer, a gente chega num ponto de dizer assim, morto fala, porque não dá, gente. O Brasil é muito grande, entendeu? O Brasil é muito grande, muito rico, não tem condição da gente ter essas questões muito obscuras, é muita gente. Então, assim, é aquele lance, se não é você alguém que você conhece, né? Mas o importante é a gente entender isso. Mor, põe o próximo vídeo aí pra eu fazer o link. Acho que deve estar aqui o negócio, mas eu tô assistindo e olhando pra lá, gente. Enfim, a gente vai se entendendo, a gente vai se entendendo. Mas, basicamente, o que eu quero chamar a atenção é que esse córpus, ele é um lance que, cara, não é de hoje, né? Ele tem um lance de, pô, juntar as placas, que são informações. Pô, o carro foi roubado, o carro foi, não sei o que, aprendido. Ok, beleza, cada um que responda sempre por aquilo que faz, certamente, inclusive eu, né? Por isso que, ui, fica em casa quem puder, que é o mais seguro de ficar de boa. Mas, ok essa parte. Tem uma galera gritando na rua, não repara, gente. Não sei nem se vai sair no vídeo. Mas o fato não é esse. O fato é que houve um cruzamento com um dado que é RAIS. RAIS, R-A-I-S. E essas informações advêm de outros ministérios, pelo que eu entendi, tá, gente? Depois vocês vão lá no Intercept, eu vou deixar aqui a fonte pra vocês poderem dar uma olhada. uma olhadinha lá e tirar suas próprias conclusões, né? Mas é um cruzamento que, tecnicamente, não poderia ser feito. Que aí já vai cruzar CPF, endereço, várias coisinhas. Então, qual que é o lance desse vídeo, amor? Qual que é o lance desse vídeo? Resumindo. Vigia os vigilantes. É. Quem vigia os vigilantes? Você entendeu? Entendi, entendi. É. A questão é, na minha opinião, é claro, é o acesso a dados sigilosos das pessoas. Porque, como você explicou, o Cortez, né, que é uma rede, né, como se fosse uma rede, ele consegue, através de milhares de câmeras, monitorar os seus movimentos através do seu carro. Ele vai pegar a sua placa, então ele consegue saber do seu ponto de saída, onde você parou, para o ponto de destino. Então, isso ele consegue saber onde você estava, onde você mora, onde você foi, etc. Eu lembrei de uma informação importante, que esse córtex, sabe quando que ele foi muito, muito falado desse sistema? Numa época dos dossiês antifa. Antifascistas. Então, ele foi mencionado na época dos dossiês antifa, né? Então, é importante lembrar disso também, porque, neste nosso país, de Jair, Supostamente? Supostamente, não é para iniciantes. Não, nada por acaso. Tá ok? É, 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 o pessoal da noimpingo d'água. Aí, rolo em cima de rolo. É o cara que chega assim, sabe, com aquele zoro aqui. Edição. Põe um zoro aqui, umas vacinas. A gente não tem nada. É um profissional. Você entendeu? A coisa é diferenciada, diferenciada. Então, assim, eu não sei bem o que dizer em relação a até que ponto a gente tá num mundo globalizado, virtualmente saudável, né? Como outros países. Limita o senhor Gurgo, limita o senhor Facing Brook, né? Eles limitam, eles limitam e falam, não, 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 peraí, por quê? Porque pode chegar neles, né? E isso também é uma burrice, você concorda comigo, né? Bom, vamos fazer um bagulho aqui. Quem disse que você também nunca vai ser espionado? Num sentido de produzirem um dossiê contra você por questões de opinião, ideológicas, divergências. Porque quem faz crime tem que pagar. Mas quem não comete... E depende do crime, porque vários aí estão presos, né? Sem julgamento. Então, vamos entender a quem favorece, né amor? A quem favorece e ir pra onde estão indo esses dados. Como a gente entende? Percebendo a necessidade de transparência. Eu acho que o ponto é esse, é transparência, né? É que no momento de, como você vê, você acompanha as pesquisas eleitorais, você percebe um certo desgaste, né? Na chance de reeleição e também a chegada desses softwares de espionagem, né? A questão também que teve da lei de segurança nacional. A gente acaba fazendo ligações perigosas no sentido do que será feito com isso. O que vai ser feito? Porque são notícias desde 2020. Sim, porque geralmente esses softwares, eles são vendidos como softwares de segurança pública pra poder monitorar, falar, pô, aconteceu alguma coisa, onde tava tal carro, em tal lugar, esse carro é perseguido. Lembrando que todos os governos, eles também pautam, né? É difícil, essa pauta da segurança pública ainda não é a guerra às drogas, é o traficante vendido, em si. Mas ao mesmo ponto, como pode ser utilizado pra segurança, ele pode ser usado também pra evasão de privacidade. Pra repressão. Repressão, opositores, isso tudo supostamente. Supostamente! Opositores, mas isso é como qualquer software de espionagem em si, né? É, e também não tem esse só de ser de Israel, a questão é o quão forte nós somos enquanto nação soberana, né? De um povo que é proprietário minimamente do que lhe é de direito. Então é importante saber se você, enquanto tá no toalete, tá sendo filmado, e se não, o porquê de ser, o porquê de não ser, né? Porque eu acho que algumas coisas, ou muitas coisas que são confabuladas pelos grandes poderosos, sem vergonhos, porque tem muita gente boa, poderosa, entre aspas, vamos dizer, gente que representa interesses, né? Sociais, interesses populares, né? Mas a outra galera que quer só sugar vacina, fazer vacina adulto, ixi! Aí eu vou te falar o seguinte, não é de hoje, não vai parar, a tendência é piorar, e se a gente não abrir o olho, quem é engolido? Somos nós! Se você gostou desse vídeo, deixa o like, minha gente, deixa o like, né amor? Deixa o like, vai! Deixa o like, né galera? Se inscreve! Se inscreve no canal! Se inscreva no canal, fortalece, porque teremos outros conteúdos aqui, e esse é o Escurecendo as Ideias, da Alita Cabral. Cultura, música, entretenimento, e um pouquinho de política. É nóis! E aí E aí E aí Obrigado.